Olá, boa tarde. Eu sou a Fernanda, eu sou pesquisadora, especialmente desse universo da tecnologia nas instituições culturais e museológicas, e atualmente bibliotecas. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação do Mackenzie, de Educação, Arte e História da Cultura. Como eu disse, atualmente eu estou no doutorado, mas eu também fiz o meu mestrado no Mackenzie, nesse mesmo programa, e o que eu trago para vocês aqui é um mínimo extrato do que foi a minha dissertação no mestrado, em que eu falo sobre a digitalização de acervos, desde a decisão da reprodução do acervo até a representação desse objeto digital gerado em uma plataforma como a internet. Bom, ao longo das minhas pesquisas com relação à temática digitalização, foi facilmente percebido que a digitalização é um processo muito mais que técnico, sistemático. Ele é também um processo estratégico que impacta nas funções e na organização como um todo. Sistematicamente, quando a gente fala da tecnologia, a gente está falando de hardware, de software, e todo o acernal técnico que a gente vai utilizar e necessitar para desenvolver esse projeto. Funcionalmente, são novos perfis que surgem dentro da instituição. Então, surgem os analistas de sistemas, os técnicos, os especialistas em digitalização, os gestores de ativos digitais, dentre outros. São funções que não existiam antigamente e que hoje já fazem parte do quadro dessas instituições. E, na questão organizacional, o papel da organização passa por transformações. Então, o museu, por exemplo, passa de cuidador do patrimônio e ele passa a ser um canal de democratização. Então, a principal questão da digitalização é a democratização da informação e da difusão do conhecimento. Essa minha dissertação, ela nasceu no momento em que eu assisti uma palestra, em 2013, num seminário em que a gerente de dados do Rijiks Museum, é um museu holandês, apresentou todo o projeto de digitalização que eles realizaram ao longo de dez anos, quando o museu ficou fechado, de 2003 a 2013. O museu ficou fechado para reforma estrutural e ampliação. E eles dedicaram o tempo a todo o estudo de como seria uma digitalização do acervo e como seria a disponibilização desse acervo na internet. É muito interessante que eles realizaram um trabalho muito próximo à comunidade, às pessoas que visitavam museus, às pessoas que pesquisavam na internet, e eles procuraram obter informações de qual a melhor forma de disponibilizar essa informação, esse acervo, uma obra de arte na internet. E um recurso que eles utilizaram foi a construção de um estúdio que chama Riks Studio, em que o usuário, além de ter o acesso em alta resolução da imagem, eles podem baixar esse conteúdo e trabalhar em cima dessa imagem. Então, no caso, em alta resolução para uso comercial, você precisa de autorização do museu para fazer esse uso comercial. No meu caso, que eu utilizei na minha dissertação, basta um e-mail pedindo autorização e ok, nada além disso. A ideia do museu foi disponibilizar o acervo para que fosse utilizado pela população, pelos visitantes, de forma criativa. Então, que a população pudesse criar em cima das suas obras de arte. A divulgação dessa nova plataforma foi feita com essa tatuagem que foi produzida a partir de uma obra de arte da instituição. Então, a partir dessa imagem em alta resolução, eles fizeram um trabalho de design e geraram essa tatuagem. Bom, ao longo da minha pesquisa, desenvolvimento da minha dissertação, eu contatei o pessoal do museu, conversei com a área técnica deles, e eles me passaram como foi esse trajeto, quais foram os desafios. Aliás, a apresentação do Antônio, antes da minha, ela é um exemplo claro de todo esse processo de digitalização. É bem coincidente com o que o museu relatou para mim, esses desafios, essas barreiras, e o que eu tenho no meu acervo, e o que eu preciso catalogar, e como eu vou preservar tudo isso. Então, foi relatado pelo pessoal do museu. e, a princípio, eles tinham somente um sistema de catalogação, que eu destaquei em azul, e o que está em verde são os sistemas que foram construídos ao longo do projeto. Os sistemas de gerenciamento dos ativos digitais e o sistema de gestão de conteúdo para disponibilizar esse conteúdo na internet. Foi um caminho bem difícil, um trabalho de 10 anos, e que, apesar de ser um projeto já maduro, que foi lançado em 2013, eu ainda vejo esse projeto do Museu Holandês como um dos melhores exemplos, promissores exemplos de digitalização de acervo. Quem não conhece, vale visitar o site e brincar um pouco no estúdio deles. Bom, mais detalhes eu tenho na minha dissertação, que está disponível no site do Mackenzie, na sessão de Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura. Obrigada. 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 Obrigada.